Muito bem, meus amigos, aqui estamos em uma outra zona eleitoral. Sabe quem vota aqui, meninas? Chico Buarque, a lenda, o cantor, o compositor, o poeta. Tá tudo bem com você? Tudo bem, e você? Bom, eu vou sair lá, hein? É. Hum, segunda-feira, ó. Nós temos aí três candidatos mais... Tchananãs, né? Você escolheu um deles? Eu tô indo de Gabeira aqui. É. Vocês votam na mesma sessão, na mesma fila, na mesma... Vocês casaram? Tamo junto. Tamo junto, tudo misturado. Há 50 anos. Há 50 anos. Tudo bom? Tô um pouco emocionado de te encontrar. Só um segundinho. Eu queria te falar uma coisa. A gente fez uma música. Você não vota em mim, mas sua filha vota. Que tal? Bacana. Você acha que tem futuro? Tem, tem. Tem o futuro como compositor, Chico? Vai em frente. Chico Buarque falou que eu tenho futuro como compositor, cara. Ô, obrigado. Desculpa atrapalhar. Nada, mas gente, só vai morrer se ficar aqui no... É, é verdade. Quero morrer. Meu. Dizendo que você é a empresária do Caetano, né? Então, você sabia me dizer se ele já acordou ou não? O que você quer com ele, assim, especificamente? Eu queria conversar com ele, né? Aquele papinho. Aquele papinho e tudo mais. Certo. Como ele é baiano, né? Às vezes ele tá dormindo e tchá. Ah, tranquilo, né? Vou estar às 4h59. É, ele já fechou muito aí. É mesmo? Nada de Caetano Veloso. Eu tô aqui numa guaritinha esperando sabe quem? Além do horizonte deve ter algum lugar... É o rei, Oscar. É o rei Roberto Carlos que nós estamos esperando aqui, bicho. Enquanto você espera os caracóis dos cabelos de Caetano Veloso. Vai aí, Oscar. Bom, o negócio é o seguinte. O Caetano ainda não chegou. Tá chovendo. Então, eu tenho que esperar em algum lugar, né? Então, eu tô aqui esperando, jogando um carteado aqui com a moçada, né? Pra ver se esse tempo passa e tudo mais, né? Vocês continuam esperando na janela o Caetano Veloso, mas por aqui quem chegou, meu amigo, sabe quem foi? Vem, vem, vem. Não, é devagar, é devagar. A gente sabe que você é o rei Roberto, mas você vai votar em quem pra prefeita, porque é quem manda mesmo? Já escolheu o candidato rei? Já, claro. Já? É o mesmo de todos os artistas? Não respondeu. Ele vai lá votar? A gente continua esperando, hein? Oi, Caetano, tu joia? Podemos conversar? Que rápido mesmo. Debaixo, né? É, fora da chuva, tudo pode. Tem que, né? Quem sai na chuva, né? É pra se molhar. Hoje, o Crivella tá contando com o apoio de Deus, né? E você tá apoiando o Gabeira. Você é uma espécie de semideus, né? Porque assim que você entrou pra apoiar o Gabeira, a pesquisa do Gabeira foi lá em cima, ele tá em segundo, né? Você acha que foi por minha causa? Ah, eu acho. E você acha que o Crivella é por causa de Deus mesmo? Se o Gabeira for pro segundo turno, ele tá feito, porque ele tem você como apoiador. Agora, talvez, o país vai recorrer ao Lula. Daqui que você acha que fica mais forte, um semideus ou o presidente da república? Não, entre mim e Lula, é claro que o Lula é mais forte. Ah, pra mim não. Por que você demorou tanto pra vir, caramba? Você acordou tarde hoje? Acordei agora. Ah, porque a gente ficou o dia inteiro esperando você e, afinal de contas, né? Desculpe, desculpe, mas eu só acordei agora. Você conhece o CQC, não? Eu que conheço, sei o que é. Sabe? Sabe por quê? Até o Marcelo. O Marcelo não veio. É, dá um abraço nele. Eu dou. Se você elogiasse o CQC, seria legal, porque daí nossos pontos iriam subir tanto quanto os do Gabeira, entendeu? Daí, por isso que... Ah, bom, não. O CQC, eu acho... Interessante. Obrigado, viu, Caetano? Até mais. Hey, e você votou como todos os artistas, hey? Eu votei do jeito que eu acho certo, tá? Você não veio de Kalimbeck hoje, Roberto? Não, hoje não, hoje não. E o Scott? Também não. Você me leva um dia de carona com você? Leva. Tchau aí, obrigado aí. Chico, você, assim como todos os artistas, fez o mesmo voto pro Gabeira? Chico, a gente queria te dar um presente do nosso programa, porque você é um ícone da nossa música, amado pelas mulheres, invejado pelos homens, você pode botar esse óculos pra gente? Que maravilha, Chico Buarque, botando as lentes do CQC. Você gostou da composição? Você não vota. É original? Sim, adorei, adorei. Adorei, maravilhoso. Tá bom. Chico, o flu vai cair ou não? A última? Não, não, vai não. Pelo amor de Deus, né, Chico? É, pô. Obrigado, Chico, você foi um doce. Tchau. Manda um beijo pras mulheres, só. Ai, meu Deus do céu, mulher. Fala a verdade, vocês não precisam mais nada nessa eleição, vocês já ganharam tudo o que vocês mereciam. Não importa quem for o prefeito, falamos com o Chico Buarque, o docinho de coco da MPB, Marcelo Taz, é ele.